Amanhã às 10 horas e pronto, não percam, João Gabriel e comadre Jurubeba, não percam. Ave Maria, pronto, amanhã tem o que? Tem comadre Jurubeba? É claro, Luan, fala aí, papai do chupetinha. Rapaz, eu tô por aqui também fazendo unhado e a partir do dia 5 de maio, nós tamo entrando no ar aqui pela NGM FM, fazendo forrozão pra você durante a tarde. Tô de segunda a sexta-feira fazendo a alegria da galera, levando descontração, levando forró pé de serra, muita fuleiragem, muita coisa boa. Bora Jurubeba, diz aí, o que que tu vai fazer amanhã? É, primeiro eu quero perguntar, eu quero saber se você já comprou arroz que eu mandei comer no café da manhã, amanhã. Rapaz, arrozquinha, arrozquinha, nós compramos assim, assim, gosta de queimar arroz que ele tá ali do outro lado ali firmando, rapaz, ele gosta de queimar arroz que ele já desligou até o celular quando eu falei de queimar arroz que. Peraí, mas ele trabalha em padaria, foi? Ele gosta, rapaz, de queimar arroz que ele gosta, ele já trabalha em padaria, né, gosta de queimar arroz que a cara dele ali, sorrindo. Ele parece com o Amado Batista, sorriso com o cat, isso, isso, muito bem, mim, 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 mim. Vai, 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 aquela mosquinha aí, ó, aquela mosquinha. Aquela que tava tocando, meu filho, aquela, aquela, viu, Gabriel, aquela que tava tocando de Amado Batista, que ele tá aqui, o clor... Essa aí, essa aí, essa aí, vai. Isso, hum, hum. Aumenta aí, aumenta aí, aqui. Hum, 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 eu vou comer da sua rosquinha, viu? Hum, hum.